Música No vídeo de hoje então nós vamos dar continuidade então na montagem Nós vamos fazer aqui um mini unboxing da controladora que está aqui embaixo Deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui de ladinho Nós vamos fazer então um mini unboxing aqui da nossa NASA M-Lite Tá certo? E também, claro, mostrar para vocês como você vai fazer o bind Ou seja, ligar o seu receptor ao seu rádio, ok? O receptor aqui ao seu rádio Você precisa fazer isso para poder a gente... Porque depois de fazer essa ligação aqui, esse bind Nós vamos fazer a calibração dos ESC's, tá? E também já verificar o sentido de rotação dos motores Então é super importante aí a gente aprender a fazer essas coisinhas, tá ok? Beleza então? Pessoal, por favor, ajuda a coluna drone Se inscreve no canal, por favor E também deixa um like para a gente, pessoal A gente precisa muito da ajuda de vocês, tá ok? Da mesma maneira que nós estamos ajudando aqui muita gente a realizar o desejo aí De ter um drone bacana Então começar a fazer no mundo do hobby Colabora também com a gente aqui, por gentileza Se inscreve no canal E também deixa o seu like É de graça Bom, então fica aí com a montagem Do nosso F450 O próximo passo agora então, moçada É o seguinte Nós vamos fazer a calibração dos ESC's E também aproveitar e ver o sentido de rotação dos motores Porque os motores, eles são Tem a marcaçãozinha aqui neles, né? Que indica o sentido de rotação do motor Mas porque ele é projetado para girar para esse lado Tá certo? Então é interessante que você deixe esse lado O outro para o outro lado, etc, etc Então é interessante que você faça com que o motor Gire para o lado a qual ele já está projetado E a qual você já montou o seu drone, tá? Lembrando Sentido Sempre girando para o centro do drone O centro do drone está marcado aqui pela setinha Na parte da frente, tá bom? Como é que nós vamos fazer? Para poder fazer isso, nós vamos precisar Para entrar em cena agora O nosso rádio Quando você compra o rádio O seu rádio No caso aqui eu estou usando o FlySky Ele vem Isso quando eu compro o kit completo Ele vem com essa pecinha aqui E o que é isso aqui? Isso aqui é o receptor Tá bom? Esse aqui é o receptor FSIA6B Se você por acaso Comprar o seu rádio Usado aí na internet Você pode comprar Simplesmente Entrar na Banggood Na Gearbest Etc E comprar esse receptor aqui Lembrando que é interessante Que você compre o modelo FSIA6B Tá bom? Além disso Geralmente Quando você compra esse só receptor Você verifica se ele vai vir também Com esse cabinho aqui Esse aqui é o cabo bind O que é o cabo bind? Você precisa vincular o seu rádio Para o receptor O seu transmissor Com o seu receptor Igual nós já mostramos aqui na coluna No Aurora 90 Por exemplo Acontece que aqui Nós vamos utilizar Um modelo diferente De receptor E essa ligação Que nós vamos fazer Ela é chamada de PPM Tá? Como tá escritinho aqui O que é uma ligação PPM? É uma ligação Onde Nós vamos ligar Canal por canal Cada um desses três aqui Aqui é um canal Um canal Um canal Um canal E assim por diante E aqui também São outros canais Mas aqui São de Dos sensores E dos servos Tá bom? Beleza? Então você Vão precisar Do receptor Do cabo bind E do seu rádio Tá? No meu caso aqui Moçada Eles já estão Bindados Mas eu vou mostrar aqui Para vocês Como fazer o bind Do seu rádio Com o seu receptor Para poder fazer a ligação Fazer o bind No rádio Nós vamos fazer Vamos aproveitar E já fazer a ligação Aqui da NASA Que é a nossa controladora Tá? Essa daqui É o cérebro É a NASA Tá ok? Então nessa caixinha aqui Que tem toda A questão de parâmetros De voo Vô ao tomar Autônomo Etc Etc Tá aqui Tá bom? Bom Então para poder A gente fazer Esse bind A gente vai utilizar A própria NASA Para alimentar O nosso receptor Tá bom? Essa pecinha aqui Tá bom? Muito bem O que ele tem O que ele tem A gente notar Primeira coisa Antes mais nada Tem essa setinha aqui Que vocês estão vendo Aqui ó Essa setinha indica A frente Da NASA Ou seja Ela até tem um shape Mais Um degrauzinho aqui Essa parte mais fina Significa a frente Da NASA Que a gente vai colocar Aqui no meio Tá bom? Então Fica atento A isso aqui Tá bom? Aqui nós temos Aqui ó Como vocês podem ver As marcações A E T R U X1 X2 X3 Tá certo? E aqui nós temos LED E EXP Tá bom? Depois eu vou falar Para vocês o que Significa cada um Desses aqui Desse lado aqui Nós temos M1, M2, M3, M4 M5, M6, F1, F2 Tá certo? Cada um desses M Significa motor Tá? Então é motor 1 Motor 2 Motor 3 Motor 4 Beleza? Também daqui a pouquinho Nós vamos Na parte de ligações Nós vamos falar Sobre isso Bom Como é que nós vamos fazer? Nós vamos Olhando aqui ó Na NASA Todas as conexões Usando esse cabinho Aqui Nós vamos fazer a ligação Da Ou melhor Esse cabinho aqui ó Tá? Da PMU Da Power Module Nós vamos ligar Ela Essa Power Module Aqui No X3 Que é a entrada de energia Da controladora Então a gente vai pegar Então a gente vai pegar Aqui a nossa Power Module E vamos ligar Ele aqui ó Aqui na NASA Moçada O cabo Marrom É o negativo Tá bom? E aqui na NASA E aqui na NASA O negativo Ele é sempre Pra baixo Tá? Então eu vou colocar aqui X3 Vou ligar Aqui Tá? Fica tranquilo Que não vai É... Ele só encaixa de um jeito Tá bom? Beleza? Bom Liguei então a Power Module Na NASA É agora Eu vou pegar aqui O nosso receptor Certo? E vou pegar No canal 1 Que é A... O canal 1 Que é do Aileron Tá bom? E vou colocar O cabo Aqui no receptor É o contrário Tá? Aqui no receptor O... O... O negativo Está Para baixo Enquanto na NASA O negativo Corrijo tá? O na NASA O negativo Tá sempre Pra cima Tá? Na NASA O negativo Tá sempre Pra cima No receptor O negativo Está sempre Para baixo Certo? Beleza Então Peguei aqui O a NASA O canal Número 1 E vou ligar Aqui ó No A De Aileron Mais uma vez Colocando o O negativo Aqui pra cima E conectar E só entra De um jeito Tá? Beleza? Então tá Agora eu vou pegar Esse cabo aqui Lembrando que nós vamos Preliminarmente Vamos primeiramente Fazer A bindagem Do receptor Com o rádio Lá É o transmissor E eu vou pegar Esse cabo aqui E vou colocar Ele Aqui ó Nesse canal Aqui ó Deixa eu mostrar Se eu mostro Aqui pra vocês Nesse primeiro Aqui onde tá escrito B B Barra VCC Tá? Esse B É de Bind Tá bom? Certinho então Deixa eu tirar Esse cabo aqui Beleza? Bom Então qual que é o esquema Aqui? A power module Tá ligado Nós vamos ligar a bateria Que vai alimentar A power module Tá? A PMU A PMU Está ligado Tá vindo o cabo aqui Está ligado No X3 Aqui da Da nossa controladora A entrada de energia Da controladora Ok? Quem vai alimentar O receptor É a controladora Tá bom? Então Vai sair energia Qualquer Quando você faz Todas as ligações As ligações Aqui Elas alimentam O receptor Tá bom? Nesse caso aqui Eu vou usar Só um Apenas Pra facilitar Então tá Vem a PMU X3 E aqui no canal A de Aileron Tá saindo aqui E tá entrando aqui No No canal Número 1 Tá? A Para o canal Número 1 No receptor Dessa forma Eu vou estar Alimentando o receptor Certo? E aí agora Eu coloquei Um jumper Né? O cabo BIND Aqui Que nada mais é Moçada Aqui é um É um jumper Mesmo Ou seja Ele vai dar Vamos dizer assim Um curto-circuito Tá? Pra facilitar O entendimento Beleza? Apenas pra gente Vincular Nosso rádio Bom Agora o que nós Vamos fazer Vamos Pega aqui O rádio Tem esse botão Aqui ó BIND K Você vai pressionar Esse botão E vai ligar O rádio Ele vai ficar aqui ó RX BIND Tá bom? E aí Eu coloco Aqui Em qualquer canto Tá bom? Aí você vai pegar A sua bateria Só tô pegando Essa bateria Apenas pra poder Fazer esse procedimento Tá bom? E vou ligar o drone Tá vendo só? A luzinha Tava piscando E aí A luzinha Ficou Acesa E saiu Aqui do BIND Tá vendo? Ela tá ligada Fixa Fez isso Você vai poder Desligar aqui O seu O seu drone Tira o cabo BIND Desliga o rádio Mais uma vez Ligou o rádio E ligou Ó lá Já tá Vermelhinha Fixa Então o rádio Já está BINDado Com o nosso Transmissor Nosso receptor Aqui Certinho então? Bom Agora nós vamos fazer A calibração Dos ESC Por que que eu tenho Que calibrar os ESC? Pra poder fazer Com que cada um dos ESC Possa trabalhar Ou melhor Todos os ESC Possam trabalhar Nos mesmos valores Mínimos e máximos Tá bom? Pra poder voar direitinho O seu quadricóptero Tá bom? Como é que eu vou fazer isso? Antes de mais nada Eu preciso falar o seguinte Você vai pegar aqui Esse cabo aqui Vocês vão perceber Que esse cabo Tem três fios Tá? Esse 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 Que eu tô usando aqui Ele é um ESC com firmware Da Simon K E ele é Opto ESC com É que tem Opto Você não precisa Tirar esse cabinho Vermelho aqui Tá bom? Ele não tem Backing Então Você não precisa Tirar esse cabinho Se você quiser tirar Você pode tirar Tá? Mas Mas Caso você esteja Utilizando outro Outro ESC Que não seja Opto Você tem que Remover Esse cabo Vermelho Como é que você vai fazer? Você vai colocar Um objeto Pontiagudo Aqui Do meio Aqui Tem uma espécie De uma prisilinha Você vai levantar Essa prisilinha E puxar o cabo O cabinho vermelho Você vai Isolar esse cabo Tá bom? E tá feito Beleza? No nosso caso aqui A gente não vai precisar Porque ele é óbito Tá bom? Tem gente que tira Mesmo que sendo óbito Também tira Eu não vou tirar Tá bom? Bom Beleza? Então como é que nós vamos fazer? Vamos pegar aqui O cabo Esse cabinho aqui E vamos ligar No canal número 3 Que é o canal Que refere-se ao Iron O Trottle Ou seja A potência Então eu vou vir aqui No receptor Deixa eu pegar aqui Ó Vou pegar aqui o receptor Com o negativo Voltado para baixo O negativo No caso desse aqui Moçada É o É o pretinho Tá? O cabinho preto Para baixo E aí eu vou Colocar aqui Ó Certo? Beleza? Bom Vou vir aqui no rádio Ó Vocês podem ver Vou vir aqui no rádio E vou colocar o rádio A potência toda Já tá blindado A potência toda Para cima E vou ligar o rádio Quando ele dá isso aqui É porque você tem que voltar Para baixo Não deixa você acionar Ligar o rádio Com a potência toda Para cima Tá? Bom Tá toda Tá no máximo aqui E aí eu vou ligar Lembrando que eu vou Calibrar esse ESC aqui Tá ligado aqui No canal 3 E vou ligar Aqui ó Vocês ouviram esse barulhinho? TAM Ok Tá calibrado Tá certo? Posso desligar aqui Pra poder falar aqui com vocês Então o que nós fizemos Nós fizemos a calibragem Esse primeiro Que ele deu Refere-se a potência máxima E o TAN Refere-se a potência mínima Certo? Bom Agora Vou falar aqui sobre Vamos aproveitar E vamos ver A questão da rotação do motor Tá bom? Mostrado é o seguinte O motor Ele mais uma vez Já é a oitava vez Que eu falo isso Eles giram sempre Pro centro do drone Todos os motores Giram Voltado para o eixo longitudinal No centro do drone Bom Esses pinos aqui ó Eles são feitos de tal forma Que se o motor Gira pra cá O pino Pra eu poder fechar Ele gira no sentido Inverso ao do motor Porque conforme o motor Vai girando Junto com a hélice Vão cada vez mais Apertando O pininho aqui Tá bom? Pra evitar de escapar E pra poder abrir Ele vai girar Ele vai girar Pro mesmo lado Da rotação do motor Certo? Então o que nós vamos fazer? Pra saber se Esse motor aqui Tá girando Agora nós vamos ver O sentido de rotação do motor Tá? Saber se esse motor Aqui tá girando Pro lado correto Nós vamos soltar Aqui um pouquinho Tá? E aí quando a gente Dê a potência Aqui no rádio Esse pininho aqui Ele tem que descer Se ele pular Significa que Ele tá girando Pro lado errado Então nós vamos ter Que mudar aqui embaixo Aqui os cabos Tá certo? Então vamos lá Então eu deixei um pouquinho Soltinho aqui Vou ligar o rádio Vou ligar aqui Aqui o O motor E vou dar potência Aqui nele Vocês viram aqui Que ele Ele desceu Esse barulho Que vocês estão ouvindo Tem É porque os F Estão energizados Porém Não estão ligados No receptor Tá bom? Bom Vocês viram aqui Olha na controladora Vocês viram aqui Ele desceu Viram? Então esse aqui Ele está girando Corretamente Certo? Eu vou fazer agora Vou ver se tem Um deles aqui Girando pro lado Inverso E já já Eu mostro aqui Pra vocês O que nós vamos fazer Se ele tiver Girando pro lado Errado Tá aí moçada Esse aqui Também tá girando Pro lado Inverso Tá? Quando eu dou potência Esse aqui Pulou Foi lá pra baixo Então nesse caso Aqui Eu vou ter que mudar Esse motor E aquele motor Tá? Como é que nós vamos fazer Nesse caso aqui Tá? Quando Os motores Estão inversos É muito simples Também Vocês vão vir aqui Vão chegar aqui Nesse caso aqui Eu só vou trocar De dois motores E vocês vão pegar Qualquer um desses fios aqui E vão inverter Tá? Vocês vão pegar Os fios aqui Lembra que eu até falei Pra deixar Deixei até Bem Mal acabamento Mal acabamento Aqui Só dei uma Coloquei só Uma fita adesiva Uma fita Fita isolante Pra poder Aqui Só pra evitar De ter contato E pegar Curto-circuito Então Eu vou pegar Esses fios aqui E inverter Porque eles Motor trifásico É assim Tá? Só vou inverter E aí faço de novo O teste Pra ficar legalzinho Tá bom? Então Eu vou fazer isso agora E já já Eu mostro pra vocês Como é que ficou Tá aí moçada Já fiz a mudança Aqui dos fios Tá? Troquei os fios Agora a gente Vai fazer o teste Aqui pra ver Se tá tudo certinho Liguei aqui o rádio Já tá ligado aqui O ESC Desse braço aqui Desse motor aqui Já tá ligado Vou ligar aqui Vou ligar aqui E vou dar Motor pra ver Ele Lembrando que Pra poder tá Corretamente Configurado aqui Ele tem que descer O pinuzinho aqui Tem que descer Tá bom? Maravilha Perfeito Tá bom? Mais uma vez Só pra vocês verem Tá ok Agora nós vamos fazer aqui O outro aqui Tirar aqui E ligar Aqui Vamos ver agora Esse motor aqui Esse aqui Tá bom? Belezinha então? Tá certo O que que eu fiz aqui Moçada? É o seguinte Sobre isso aqui Nessa hora Nessa hora De mudar aqui Os fios Fazer a configuração Da rotação dos motores É que os bullets Fazem toda a diferença Por quê? Porque simplesmente Eu poderia Simplesmente tirar O ESC Aqui ó Como vocês podem ver Eu poderia Pura e simplesmente Tirar aqui O ESC E conectar No outro Tá? Vocês lembram Que eu coloquei Eu tenho Esse Eu tenho Essa Vamos dizer assim Essa prática De deixar O do meio Aqui Já prontinho Já Com a solda Quente Bem bonitinha Né? O do meio Tá? Não existe uma regra Quanto a isso Tá? Você pode colocar Por exemplo Se você colocar Os três alinhados Pode ser que dê certo Igual aconteceu Num deles aqui Enfim Não existe uma regra Né? O A O B O C Aqui não existe uma regra De posição Eu por exemplo Deixei aqui Esse aqui É Soldado Bem soldado E os dois Só uma soldinha De nada E na hora de trocar Eu peguei Esse fio aqui Coloquei aqui E esse Coloquei aqui Acabou Tá? Vocês viram aí Que tá Devidamente Girando devidamente Tá bom? E aí eu já aproveitei E fiz o que? Eu já peguei Todos os outros Todos os outros Fios Aí eu passei Como o meu O meu Tubo termo retrato Ele está Já tá Meio velho Meio gasto Vencido Então o que eu fiz Você pode passar Ou colocar Uma 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 fita Fita isolante Ou então você pode Colocar fita isolante Líquida Igual eu fiz Tá? Lembrando que Quando você for fazer isso Passe bastante Mesmo Inclusive na parte Inferior aqui Tá bom? Pra não deixar nada Sem Fita isolante Eu já fiz Todos os outros Os braços Estão Todos Todos bonitinhos Estão Todos configurados Tá certo? Muito bem Nosso próximo passo Então moçada Vai ser o que? Nós vamos Fazer As conexões Bom nós havíamos Feito aqui Previamente Nós havíamos Ligado A PMU A Power Power Modo No Canal X3 Aqui Da nossa NASA Tá? Que é o canal De entrada De alimentação Da NASA Certo? Qual que é a nossa Ideia? Nós vamos pegar Agora Cada um Desses Vem aqui Junto com A controladora Vem aqui Esses cabos De silicone Aqui Nós vamos usar Esses cabos Pra fazer a ligação Agora Aquela famosa Ligação Chamada PPM Tá? Ou melhor Desculpa PWM Certo? Então nós vamos fazer Uma ligação PWM Que é a ligação Cabo Por cabo Tá? Também Acompanha isso aqui Que são Esses Negocinhos aqui Serve pra que? Pra você colar Aqui na parte de baixo Da controladora E colar lá no frame Tá? Mas como eu havia Dito pra vocês É muito melhor Você usar A VHB Aquela verdinha Porque ela é bem mais Grossa do que essa daqui Tá? Pelo menos eu prefiro E é o que eu recomendei Pra vocês Tá bom? Muito bem Então Já tá ligado Então A X3 Que é a entrada De energia Da NASA E tá ligado Nós já havíamos ligado Pra fazer A calibração Dos ESCs E a rotação O R E o 4 Aqui nós vamos fazer Da seguinte forma Lembrando que Na controladora Na controladora O canal O negativo Que é representado Pelo cabo Marrom Ele fica Sempre Pra cima Certo? E na Aqui no No receptor O marrom Ele vai ficar Para baixo Tá bom? Dessa forma Certinho Então E aí Você vai fazer Os próximos Os outros Vai ligar Os outros Cabos Também Tá bom? Então Muito bem Tá aí Ficou ligado Assim Certo? O AETR No canal 1, 2, 3, 4 Então Começando A partir Do canal Número 1 Beleza? Agora Nós vamos fazer O que? Nós vamos Conectar Os próximos Cabos Que são O U O X1 O X2 Que estão faltando Tá bom? Aqui acontece o seguinte Moçada Seguinte Ó Nós estamos Vendo aqui Ó Esse X1 Aqui Ele é Os Modos De voo Da controladora Ou seja Se você vai voar No modo GPS No modo ATTI Né? Então É esse canal Aqui Pra ligar Esse canal Nós vamos Ligar O O O O Aqui nós vamos Fazer o seguinte Depois eu vou explicar Pra vocês Melhor Mas Nós vamos Pular O canal 5 E vamos Ligar No canal 6 Tá? Pular O canal 5 E ligar No canal Número 6 Certo? Agora Esse X1 Aqui Ele faz O que? É Uma Configuração Uma opção Que você tem Tá? De configuração Inclusive Você pode Até Se você não quiser Né? Pra você Utilizar Esses Potencial Aumento Aqui Pra você Deixar Mudar Vamos dizer Assim O exponencial Mudar A sensibilidade Aqui Dos seus Controles Tá? Ou então Você mudar O modo Como a Controladora Voa Ou seja Deixar Você consegue Mudar Os PIDs Da controladora Tá? Ou seja O movimento Da controladora Do drone Em si Tá? Vamos dizer Assim Tá? É bem complicado Tentar explicar De uma forma Mais simples Ultra simples Possível Mas é mais ou menos Isso Tá? Nesse Nesse caso Aqui Vamos pegar Aqui Mais um cabo E vamos ligar Esse X1 Aqui Ligar O X1 No canal 5 Que nós Pulamos Aqui No receptor Certo? Então vamos Ligar aqui No canal 5 Que nós Pulamos No receptor Sempre Dá uma olhadinha Ver se está Tudo Ligado Corretamente Né? Os Os cabos Os Marronzinhos Ou Os negativos Que são os marrons Para baixo Já na controladora Os marrons São para cima Tá? O negativo É para cima E aqui O negativo É para baixo Esse X2 Aqui Como a minha ideia É fazer um drone Mais simples Possível Ele serve Para que? Esse X2 Aqui é o canal Onde você consegue Por exemplo Ativar o Curse Lock O Home Lock São algumas configurações Que depois eu explico Para vocês Lá no computador Tá bom? Nesse caso aqui Eu não vou Eu não vou usar Esse canal Tá certo? Então Eu vou deixar Do jeito Que está aqui Então Está tudo aqui Beleza? Beleza Próximo passo Nós vamos pegar agora E ligar Os motores Tá? Eu sei que está Bem próximo Mas o motor O motor vermelhinho Está aqui Tá? Vocês podem ver aqui O motor vermelhinho Está aqui Aqui o motor Sentido horário Sentido anti-horário Sentido horário Tá bom? Beleza Olhando o drone De frente Tá? Com o motor Está certinho Para cá Então a pro Do drone Está para lá Tá? Beleza Então O que vai acontecer? Esse aqui Esse braço Vai ser o motor Número 1 Motor número 2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 Tá certo? Então nós vamos Pegar o fio Aqui o do ESC Do motor Número 1 E nós vamos Ligar ele Com o fio Negativo No caso aqui O negativo Ele é Para cima Então Se é para cima Então o preto Nesse caso aqui O preto vai ficar Aqui para cima Tá? E aí eu vou fazer a ligação Com o cabo Para cima Deixa eu só Ajeitar aqui Tá aí M1 M1 E aí eu vou fazer O restante Igual Certo? Vou pegar aqui O M2 O M3 O M3 E o M4 Viu aí Então ó Fio preto Tá para cima E o fio branco Tá para baixo Por que que eu estou falando Com bastante clareza Tentando deixar Com bastante clareza Isso aqui Eu tive Uma das minhas Frustrações Depois que eu fiz A montagem Do meu primeiro F450 Eu não consegui De jeito nenhum Fazer os motores funcionários Quando fui ver É que os cabos Estavam invertidos Porque aqui Você consegue colocar Dos dois lados Então você pode inverter Então o branco Estava para cima E não O negativo Aqui nesse caso Ele é representado Pelo fio preto Que fica para cima Tá bom? E aí eu inverti Então os motores Não acionavam Eu não sabia O que que estava acontecendo Beleza? Beleza Tá pronto Tá pessoal As ligações Aqui estão Prontas O que que nós Faremos agora? Nós vamos virar aqui Vou pegar aqui A fita VHB E vou colar aqui Certo? Cortei Não precisa Tem gente que faz Quando vai colocar aqui As fitas VHB Coloca assim Uma camada Duas camadas Aqui Duas camadas Aqui Não precisa fazer isso Pessoal Porque a A NASA Ela já foi projetada Para absorver Vibração lá dentro Tá? Então Uma Uma fitinha aqui De VHB Ela já está De bom tamanho Certo? Tá Bom Seguinte Agora O que nós faremos? Tá? É... Antes de mais nada É... Eu gosto De fazer Essas ligações Aqui Com a controladora Já lá dentro Tá? Então Eu deixo Eu ponho a controladora Lá no frame E depois Eu faço as ligações Porque já Já tem uma Uma certa prática Nesse aspecto Eu apenas fiz De uma forma diferente Colocando aqui fora Para poder mostrar Para vocês aqui Com mais clareza O que nós temos Que fazer Moçada Você tem que pegar O centro Bem o centro Aqui da Da sua Da sua controladora E colocar Bem no centro Do frame Nesse Bem no centro Desse furo Aí Tá bom? Mas tem que ser Bem no centro Mesmo Se ficar Torta Para o lado Para frente Para trás Tem que tirar E colocar De novo Tá bom? Então vocês Tem que ter Bastante Prudência E paciência Para colocar Aqui Tá? Eu vou Inclusive Interromper A gravação Aqui Para poder Tirar A câmera E Ficar De em pé Para colocar Aqui dentro A controladora Certinho? Deixa eu tirar Vocês aqui Para mostrar Aqui para vocês Tá vendo? Tá bem No meio Mesmo Tá? Bem no meio Deixa eu tirar Esse cabinho Aqui para vocês Verem Tá? Se vocês repararem Aqui ó Tem aqui Dois Dois Parafusos Dois Dois lugares Dois Dois furos Aqui para colocar Parafusos Então Eu usei Esses dois Aqui E esses dois Aqui como mestres Para poder saber Onde está A controladora E aí Eu coloquei Bem centralizado Mesmo Certinho? Se não Ficar assim Moçada Vai dar problema Na hora De calibração Do GPS Beleza? Certinho Então Bom Antes de fazer De colocar Aqui As fitas Heleman Para dar organizado Nos fios Já vou mostrar Para vocês Aqui onde vocês Vão colocar Isso aqui É o LED Tá? Aqui tem o LED Bem forte Muito forte Mesmo Aqui tem uma entrada USB Tem um cabo USB De dados Vem junto Com a sua NASA E tem aqui Esse esqueminha Aqui Essa entradinha Com essa travinha Antiburrice Aqui Tá bom? Então Essa travinha Aqui Ela vai entrar De um jeito Lá na Na controladora Se não conseguir Colocar de um jeito Você inverte Ela E aí vai entrar Tá certo? Essa entrada Aqui Vai nessa porta Chamada LED Tá bom? Assim Beleza? Então Através Dessa porta Aqui Que nós vamos Configurar O nosso drone Tá? As configurações Da NASA Aí vem também Aqui Algumas peças Né? Junto Com a A Lá A nossa Controladora Então Que que é isso aqui? Isso aqui é uma Aste Tá? Não é muito boa No sentido Assim Que você não tem Uma Regulagem Você tem que usar Um Os negócios Aqui Pra poder Ela ficar presa Né? Mas é Relativamente boa No sentido Assim De altura Já fizeram Já fizeram Vários Estudos Pra saber Que essa Altura Que tá Bom Pra Manter Separação Do drone Da Aqui Da Controladora Ok? Então Beleza Colocou Aqui Aí você Vem aqui Com seu GPS Na Na parte Inferior Aqui Que é o GPS E aqui É a Entrada Do cabo Da Alimentação E Transmissão De dados Do GPS Certo? E aí você Coloca Esses Disquinhos Que eu Mostrei Agora Pouco Aqui Em cima Tá Lembrando Que O GPS Ele Tem Essa Marca Aqui Essa Aqui É Pra Frente Tá Bom Mesmo Que Isso Aqui É Para Frente Tá E aí Depois Que você Montar Lá Antes Você Montar Lá Você Vai Chegar Aqui Vai Pegar Fazer O Mesmo Esquema E Colocar Aqui Na Porta XP Tá Assim Ó Certinho Então Beleza Então Pessoal As Ligações Então Já Estão Feitas Tá No Próximo Capítulo Nós Vamos Mostrar Para Vocês Algumas Ideias De Arrumação Aqui Do Cabeamento Aqui Dentro Do Nosso Frame Beleza Então Lembrando Você Por Favor Que Se Inscreva Aqui Na Coluna Drone Toda Semana Inclusive Durante Semana A gente Tem Vem De Novo Aqui No Nosso Canal A gente Se Vem No Próximo Vídeo Tchau Tchau Tchau